Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar um pouco sobre população do Brasil e do mundo, mas hoje nós vamos tratar dos movimentos migratórios, os movimentos migratórios internacionais e os movimentos migratórios internos aqui no Brasil. Em primeiro lugar, é importante lembrar de alguns conceitos. Migração é algo que lembra o quê? Um movimento, um deslocamento de população. Migrante é aquele que está se deslocando no espaço. Quando uma pessoa deixa um lugar, ela é chamada de emigrante, ela está saindo daquela região. Na medida em que ele chega, ele entra em uma determinada região, ele vai ser chamado de imigrante. E é muito importante, quando nós estudamos os movimentos migratórios, lembrarmos das causas. Você deve perceber que há um complexo de causas explicando os movimentos migratórios. Você vai me acompanhar num quadro que nós preparamos para estudarmos como poderiam ser essas causas dos movimentos migratórios. Observem comigo na tela. Um dos tipos de causas seriam as de repulsão. As causas de repulsão explicam a saída da população. Elas estão, portanto, ligadas às áreas de emigração. Evidentemente que envolve fatores negativos que estejam levando aquela população a sair daquela determinada região. Também existem as causas de atração. As causas de atração estão ligadas à entrada da população numa determinada região. Elas estão ligadas, portanto, às áreas de imigração. E evidentemente são fatores positivos que vão atrair esses migrantes. Essas causas podem ser de diversos tipos. Nós podemos ter as causas naturais. Por exemplo, a desertificação de um espaço geográfico, uma seca prolongada, um terremoto, uma erupção vulcânica, enchentes. Também podemos encontrar as causas políticas e religiosas, perseguições, guerras civis, conflitos étnicos e religiosos. E especialmente, principalmente as causas econômicas. Elas explicam muitos movimentos migratórios. Inclusive aqui no Brasil, você vai ver que essas causas econômicas são muito importantes. Nós vamos começar analisando nos movimentos migratórios, os movimentos migratórios internacionais. Nesses movimentos migratórios internacionais, você vai perceber dois grandes focos de atração. A América Anglo-Saxônica e a Europa Ocidental. Nós preparamos um mapa para mostrar para você esses deslocamentos principais. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, vamos ver os movimentos migratórios em direção à América do Norte. Quem se desloca para a América do Norte? Latino-americanos. Há um deslocamento importante da América Latina, por exemplo, para os Estados Unidos. O pessoal do Norte da África, do Sul da Ásia e também do Leste e Sudeste da Ásia. Entrando nos Estados Unidos, especialmente pela costa oeste, pela costa da Califórnia. Na sequência desse mapa que você vai observar, nós temos os deslocamentos migratórios principais para a Europa Ocidental, que reúne países ricos, países que pertencem inclusive à União Europeia. Temos deslocamentos para a Europa Ocidental provenientes da América Latina, da África Subsaariana, ou seja, a porção que se encontra ao sul do deserto do Saara. Também é importante do Norte da África e o Oeste da Ásia. O Norte da África se encontra muito perto da Europa, através do Estreito de Gibraltar, próximo à Península Ibérica. Temos os deslocamentos a partir do Sul da Ásia e do Leste e Sudeste da Ásia. É muito importante não só conhecer estes deslocamentos, quais são os movimentos principais, mas as causas desses movimentos, como eu já disse. No caso desses movimentos migratórios internacionais, é importante você lembrar, em primeiro lugar, os efeitos da globalização da economia mundial, da política econômica neoliberal. Mas por quê? Dizem que esses efeitos incluem o aumento das diferenças, das desigualdades entre os países mais ricos e os países mais pobres. Com isso, você tem um deslocamento especialmente, você viu nos mapas, de pessoas dos países subdesenvolvidos para os países mais ricos, na América Anglo-Saxônica e na Europa Ocidental. Mas não é só essa questão das diferenças econômicas e sociais entre os ricos e os pobres. Existem aqueles que se deslocam porque estão fugindo de guerras civis, de conflitos étnicos e religiosos. É importante você lembrar, inclusive para o seu vestibular, uma agência especial ligada à ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Atualmente, são milhões de refugiados em vários países. Uma situação dramática para essas populações. Agora, gente, via de regra, o que nós percebemos é que esses movimentos migratórios ocorrem porque essas pessoas buscam empregos, buscam melhores salários, buscam novas oportunidades de vida, um melhor padrão de vida. E por isso esse deslocamento para países ricos, Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Alemanha, França, Itália, Holanda, Inglaterra. Muito bem, agora nós vamos conhecer um pouco dos movimentos migratórios internos aqui no Brasil. Nós preparamos também um mapa que vai mostrar para vocês estes deslocamentos principais. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, nós vamos destacar os movimentos migratórios de longa distância, os chamados movimentos migratórios entre regiões. Nós destacamos esses movimentos migratórios especialmente durante a década de 70 e 80, especialmente devido à expansão das fronteiras econômicas do país. O avanço da agropecuária pelo centro-oeste e pela região norte e além, é claro, daquelas tradicionais migrações entre o nordeste e o sudeste. É bom lembrar que já observamos um retorno dos nordestinos para a sua região, em virtude da saturação das grandes regiões metropolitanas do sudeste. E você pode observar também no mapa movimentos migratórios de menor distância, de curta distância, muitas vezes entre um estado e outro da mesma região. Essa é uma característica importante dos movimentos migratórios durante a década de 90. Portanto, nós observamos que ao longo do tempo há uma modificação no padrão destes movimentos migratórios. Nós podemos observar centros novos de atração, como o estado do Mato Grosso, o estado de Tocantins, o estado do Maranhão e estados da região norte, mais ao norte no Brasil, como Roraima e Amapá. Os movimentos migratórios do Brasil vêm ocorrendo há longo tempo. Nós podemos lembrar de alguns movimentos que ficaram marcantes na história do Brasil e os fatores ou causas econômicas são muito importantes na análise desses movimentos. Vamos lembrar, por exemplo, do século XVIII, deslocamento de paulistas e nordestinos em direção a Minas Gerais. Diante da descoberta do ouro em Minas, isso foi um fato de grande atração para estes migrantes. Podemos lembrar também no século XIX, final do século XIX, os movimentos migratórios de nordestinos em direção à Amazônia Ocidental, especialmente para o Acre, durante o ciclo da borracha. Vamos lembrar da década de 1950, com o deslocamento de nordestinos para o Planalto Central Brasileiro. Ali, com a construção de Brasília, posterior formação do Distrito Federal, muitos trabalhadores foram atraídos para a construção civil. E mesmo após a inauguração de Brasília, ela continua sendo um foco de atração para o interior do país. Podemos lembrar dos movimentos migratórios mais recentes, movimentos migratórios que até vêm ocorrendo há décadas, mas que ainda existem atualmente. Um dos mais importantes que você não pode esquecer para o seu vestibular, você tem que dar um grande destaque, é o êxodo rural. O deslocamento de populações do campo para a cidade. Veja, o campo é a área de repulsão, é a área de saída. E por que essa população sai do campo? Sai do campo devido à falta de empregos, sai do campo devido aos baixos salários. O processo de modernização na agricultura brasileira, expandindo a mecanização, também tem cortado empregos no campo. O processo de concentração de terras na área rural brasileira é importante nas últimas décadas como um fator também que expulsa essa população. E vamos lembrar da falta de infraestrutura, da infraestrutura precária no campo, o que acaba provocando também um baixo padrão de vida, uma baixa qualidade de vida. A cidade é a área de atração, para onde se deslocam esses migrantes? E por que eles se dirigem para as cidades? Fatores positivos, como por exemplo, as atividades econômicas mais diversificadas, a maior oferta de empregos, os níveis salariais mais elevados e a infraestrutura urbana, que é melhor do que no campo, o que acaba se traduzindo no melhor padrão de vida. Outro movimento migratório interno a ser lembrado é a transumância, palavra esquisita, que significa o quê? É um movimento temporário, ele não é definitivo. Uma vez que termina a causa que motivou a saída dessa população, ela retorna ao seu local de origem. Também conhecido como movimento sazonal, ligado às alternâncias entre as estações climáticas. Por exemplo, podemos lembrar da época das secas no sertão, que acaba prejudicando muito a produção de subsistência, de policultura e criação daquele pequeno proprietário de terras, daquele sertanejo pobre no interior do Nordeste. Nessa ocasião, ele se desloca, ele se desloca para o litoral do Nordeste, vai buscar outras atividades, outros empregos, colheita de cana, de cacau. Quando volta a chover no sertão, terminando o período da seca, ele retorna ao local de origem. Então é um movimento temporário. Terminada a causa que motivou a saída, a população retorna ao local de origem. E para encerrar, mais um movimento migratório, que são as migrações pendulares diárias. Esse tipo de migração é muito comum nas grandes regiões metropolitanas, como a Grande São Paulo. É aquele movimento do local da casa para o local do trabalho, da periferia para o centro. Ele ocorre durante o dia. É um movimento de vai e volta. Eu sou um migrante pendular diário aqui na Grande São Paulo. Na minha atividade como professor, eu me desloco entre várias cidades. É um movimento que milhões de brasileiros fazem todo dia. É importante, então, você lembrar desses movimentos migratórios para o seu vestibular e também se manter atualizado nessa questão, especialmente quanto às causas. Muito obrigado por sua presença nessa minha aula e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais!